Quanto tempo Nem lembrar Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Dos conselhos Que às vezes ouvia Eu sempre fugia Não queria entender E num mundo De sonho eu andava E só acreditava Em mim e em você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E hoje Meu caminho é incerto O meu mundo é deserto O meu mundo é deserto Eu não vivo Por quê Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas não sei de você Mas agora eu sei Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu La 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 la...